Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vamos falar de Carla Dias. Carla Dias diz o porquê que ela ficou sumida. Vamos ver aí no vídeo o que será que aconteceu, vamos acompanhar aí. Estamos já prontinhos porque hoje é dia de quê? Campanha! E aí! Louca pra contar pra vocês! Parei um pouquinho aqui, agora consigo conversar com vocês. E gente, vocês não tem noção do que aconteceu comigo. Muita gente me perguntou por que eu fiquei sumida durante, sei lá, mais de 24 horas. Vou contar o que aconteceu porque tem coisa que só acontece comigo. Simplesmente eu tava em São Paulo, numa reunião, que eu estava muito empolgada. E aí eu lembro que eu tava mexendo no telefone, mas logo deixei o telefone na mesa. E aí, enfim, passou a reunião, durou bastante tempo, foi ótimo, depois eu conto pra vocês. E aí, simplesmente, depois eu peguei o telefone e não tava com linha. Não tava com linha, não tava com internet, não tava com telefone praticamente. E aí cheguei no hotel, liguei do hotel pra minha mãe, falei, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Liga pra Tim e vê o que aconteceu com a minha linha. Me desculpa, vocês não tem noção. A gente ficou o dia inteiro, falamos com vários atendentes. Eu lembrei uma que a Jussara, maravilhosa Jussara, você foi um anjo com a gente, me desculpa. Enfim, ela ficou mexendo lá no sistema, viu que tava tudo certo. Ela falou assim, uai, não tô entendendo. Porque tá com internet, tá com linha. Resumindo, só no dia seguinte eu fui descobrir que eu tinha desativado os dados móveis do telefone. Ou seja, o problema era eu mesmo. Jussara, eu te amo. Jussara, eu te amo. Tim, eu te amo e me desculpem, eu aluguei vocês, minha mãe, eu aluguei todo mundo. Jussara não tinha nada a ver com isso, coitada. Não tinha, ela me tratou super bem. Ô, Jussara. E quem descobriu isso tudo ainda não fui eu. Foi o Fabrício. Ah, não. Fabrício, meu salvador. Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é a Jussara da nossa vida. Ele é a Jussara da minha vida. É, pessoal, ela ficou sem telefone. Não tinha como se comunicar, informou com a mãe, informou com as pessoas. Até que descobri que tava sem dados móveis ligado. Essa é a Carva Dias. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí dessa história da Carva Dias? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva. Deixa seu like e ativa o sininho. Pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.